Fala, galera! Beleza? Saiu o edital do ISS Aracaju, né? E eu preparei essa aula aqui com foco na prova discursiva. Quem sou eu? Sou o professor Bruno Marques, sou professor discursiva do Você Conquistado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E o objetivo dessa aula é te passar de forma bem rápida e sucinta as principais informações do edital e uma estratégia para você conseguir tirar a maior nota e também explicar como que vai ser avaliada a sua prova discursiva para esse concurso em específico. Ao final dessa aula eu também vou apresentar para você um treinamento focado na prova discursiva do ISS Aracaju para poder fazer você tirar a nota máxima. Beleza? Então vamos lá. Antes de começar eu deixo aqui os meus contatos. Tem o meu Instagram que é arroba prova.brunomarques e também o canal da Academia Discursiva. O canal da Academia Discursiva é gratuito e eu posto lá toda semana temas resolvidos de prova, algumas dicas referentes a provas discursivas. Se você quiser fazer parte, o link para entrar na Academia Discursiva está aqui abaixo desse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Sem muita enrolação aqui. Data da prova. A prova vai ser aplicada no dia 13 de dezembro. Beleza? No período da manhã vai ser aplicada a prova objetiva. Vão ser 5 horas de prova. E no período da tarde vão ser 3 horas de prova para você poder responder a prova discursiva. Esse tempo aqui tinha um tempo bom, um tempo adequado. Você vai ter aí uma hora e meia mais ou menos para poder responder a cada uma das questões. Então é um tempo bom. Dá para você fazer uma boa prova, mas você precisa praticar. Porque se você der um vacilo, fizer uma prova um pouquinho, demorar um pouquinho mais em uma das questões, pode ser que você não consiga resolver as duas provas. Beleza? Quanto à exigência, o edital traz lá dois cargos e exige nível superior dos dois. Para o cargo 1 de abrangência geral, ele pede nível superior em qualquer área de formação. Mas no cargo de tecnologia da informação é preciso uma formação específica na área de ciências da informação. Beleza? Engenharia da informação, enfim, ou outras áreas afins. A remuneração do concurso é composta por salário e benefícios. No total, o edital traz que a remuneração vai ser aproximadamente de R$15.000. Galera, R$15.000 morando em Aracaju, Sergipe, na beira da praia, para poder aproveitar ao máximo esse salário. E melhor, cargo horário, 6 horas. Só precisa ir para a praia todo dia de manhã, tranquilo. Não vai trabalhar só à tarde. Gente, a qualidade de vida. Isso aqui é sensacional. Você já consegue se imaginar nessa rotina? Trabalhando 6 horas, ganhando R$15.000, morando em Aracaju. Você consegue imaginar como é que seria essa rotina? Comece a imaginar, então. Faz essa mentalização. Imagina esse salário de R$15.000 entrando na sua conta hoje. O que você ia fazer com ele? Gastar tudo com cerveja? Ou com pizza? Ou com comida? Ou ia fazer um... Já separar para fazer uma viagem? Ou ia pagar dívida? Ou já ia dar entrada num carro? Enfim, R$15.000 é muita grana. Então, assim, já começa a mentalizar isso, que isso ajuda na motivação quando você estiver fazendo o seu concurso. Beleza? E a validade do concurso? A validade do concurso, ela é válida por dois anos, sendo prorrogáveis por mais dois anos. Isso quer dizer o seguinte, que depois de dois anos o órgão pode decidir por prorrogar. Então, aí, fica valendo mais dois anos. Ou seja, são quatro anos de validade e aí, nesses quatro anos, os candidatos aprovados dentro do cadastro de reserva podem ser convocados. Então, por isso, a gente precisa também fazer uma análise da quantidade de vagas e do cadastro de reserva. Vamos dar uma olhada aqui. O edital, ele traz assim, ó. Traz aqui as vagas, né? Aí tem aqui o cargo 1 e o cargo 2. Aí ele traz vagas para ampla concorrência, para pessoas com deficiências e para afrodescendentes. Aí ele faz assim, ó. Por exemplo, aqui no cargo 1, 12 vagas para ampla concorrência, mais cadastro de reserva. Uma vaga mais cadastro de reserva. Uma vaga mais cadastro de reserva. Então, no total aqui, ele traz como se fosse 14 vagas, tá? Agora, por que o edital faz isso? Ele faz isso por quê? Porque, assim, ele vai chamar de cara ali, quando for aprovado, ele vai chamar quem está dentro das vagas, né? O cadastro de reserva, ele pode chamar durante a vigência do concurso, mas ele não é obrigado a chamar. Isso é uma decisão do STF que obriga a chamar os aprovados dentro das vagas. Então, para que eles não sejam obrigados a chamar mais do que 12 candidatos, aí eles colocam o cadastro de reserva. Mas a tendência da banca é chamar bem mais do que o quantitativo de vagas. Por quê? Da banca não, desculpa, do órgão, né? Do ISS, da prefeitura lá de Aracaju. Então, o objetivo é chamar mais. Por quê? Porque quando a gente vai para a análise das redações corrigidas, dos números de redações corrigidas, a gente vai verificar qual é a intenção realmente do órgão. Porque o candidato aprovado na prova discursiva, ele vai para o cadastro de reserva. Dá uma olhada aqui, ó. No edital tá isso, ó. Respeitados os empates na última colocação, será corrigida a prova discursiva dos candidatos aprovados no objetivo e classificados até, ó, cargo 1, na colocação 119 para ampla concorrência, sétima colocação para PCD e décima quarta colocação para afrodescendentes, para negros, tá? Então, o candidato que foi aprovado na prova objetiva, né? Ele vai ser classificado, vão fazer uma lista de classificação, né? E aí, nessa lista de classificação, vão chamar até o décimo nono, o centésimo décimo nono aqui, ó. Até a colocação 119 na lista de ampla concorrência, beleza? Vão chamar essas pessoas. Aí, vai corrigir a redação dessas pessoas. Vai corrigir a redação. Então, corrigiu a redação aqui. Se o candidato foi aprovado, ele vai para o cadastro de reserva, tá? Então, se ele foi aprovado na prova discursiva, ele tá no cadastro de reserva. Se ele foi eliminado na prova discursiva, se ele não conseguiu os mínimos, ele está eliminado do concurso. Então, ele não tem classificação nenhuma. Por quê? Porque, ó, o candidato cuja a prova discursiva não for corrigida, deste edital, estará automaticamente eliminado. Então, o cara que ficou aqui na colocação 120, ele não vai ter a prova corrigida. Então, ele já tá eliminado do concurso. Então, é assim que funciona. Então, o cadastro de reserva, ele vai ser composto no máximo que... No máximo não, porque tem os empates na última colocação. Mas é provável que no máximo por 119 na ampla concorrência, tá? Então, isso aqui é o cadastro de reserva. Veja que a quantidade de vagas, ó, fala em 12 vagas. Mas, na verdade, eles têm, ó, quase 10 vezes mais o quantitativo de vagas aí. Beleza? Então, fica ligado nisso. Por quê? Porque conseguir uma boa classificação na prova objetiva não te garante ser convocado. O que garante ser convocado é você estar no cadastro de reserva nas colocações lá em cima. Por quê? Porque aí a chance do órgão chamar é maior. Ó, porque os que estiverem lá embaixo, mesmo que estejam como aprovados, mesmo que estejam no cadastro de reserva, podem vir a não ser convocados. Por quê? Porque o órgão não é obrigado a convocar dentro do prazo de validade do concurso quem está no cadastro de reserva, só quem está dentro das vagas. Beleza? Então, o objetivo aqui é você ficar o mais próximo possível da quantidade de vagas, o mais alto possível na classificação, para poder aumentar a chance de ser convocado no concurso. Beleza? E por que a prova discursiva é um diferencial, né? Porque eu fiz essa aula com foco na prova discursiva. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é o resultado de um concurso que eu fiz do TST, tá? Eu passei aqui para essa tabela para ficar mais fácil de ler, mas está aqui o meu nome, né? Eu fui aprovado em segundo lugar nesse concurso, tá? Agora, olha que interessante. A minha nota na prova objetiva, ó, ela foi bem menor que a nota do quarto colocado, menor do que a nota do quinto colocado, menor do que a nota do sétimo colocado e muito menor do que a nota do oitavo colocado. Olha aqui, muito menor, tá vendo? Então, esses candidatos, né, o quarto, o quinto, o sétimo e o oitavo, eles estavam numa classificação, estavam com uma preparação, vamos dizer assim, a preparação deles era melhor do que a minha para a prova objetiva. Eles tinham mais conhecimento que eu na prova objetiva, né? Porém, quando veio a redação, olha aqui, quando veio a redação, eu tirei a nota máxima na redação. Enquanto o quarto colocado tirou setenta, o outro setenta e cinco, aqui setenta, sessenta, ou seja, a minha nota foi muito mais alta na prova discursiva. E aí, no final, né, no somatório dos pontos, a minha nota ficou mais alta do que a deles. Por isso, a minha classificação foi melhor do que a deles. Então, o que a gente aprende com isso, né? Isso aí foi uma coisa que eu aprendi durante a minha preparação com o Benjamin, que foi um colega lá do TCU que me deu algumas orientações no início da minha preparação, e ele disse o seguinte, ó, ele disse assim, ó, em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então, os candidatos que têm um bom conhecimento lá da prova objetiva, conseguiram as notas melhores que as minhas, né, eles ficaram lá atrás por quê? Porque eu fui melhor na discursiva. Então, quando pesou o objetivo e discursiva, a minha nota ainda foi maior. Então, o importante é a nota final, é quem tira a maior nota, não é quem sabe mais. Nesse concurso, por exemplo, tinha uma matéria lá, acho que era informática, que eu não olhei, nem olhei, não estudei nada durante a minha preparação para informática. Esses alunos, esses outros candidatos podem ter estudado, e aí gastaram tempo com isso. Em contrapartida, eu estudei para a prova discursiva. E aí, consegui tirar aí 30 pontos, 25 pontos de diferença deles por conta da prova discursiva. E isso acontece com frequência. Inclusive, se já aconteceu com você em algum concurso, deixe um comentário aqui embaixo para poder ratificar essa minha informação, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Então, como a gente vai poder montar uma estratégia para tirar a maior nota no concurso? Está aqui. A gente vai ter que analisar como que vai ser composta a nota do concurso, concorda? Então, vamos lá. O edital traz o seguinte, que a prova vai ser composta por prova objetiva de conhecimento básico, prova objetiva de conhecimento específico, prova discursiva, e avaliação de títulos, tá? As três primeiras provas aqui, que é o objetivo e a discursiva, elas são eliminatórias e classificatórias. Ou seja, elas valem apenas, elas valem tanto para a classificação, quanto para a eliminação. Ou seja, se a pessoa não conseguir um mínimo, elas estão eliminadas do concurso. Agora, a avaliação de título é classificatória. Quer dizer o seguinte, se o candidato tirar zero em avaliação de títulos, ele ainda assim não vai ser eliminado. Por quê? Porque não é uma fase eliminatória. É basicamente isso, beleza? Agora, aqui a gente tem a distribuição das matérias, ó. Conhecimento básico vai cair aqui para o cargo 1, né, de abrangência geral. Tem português, aí tem auditoria, direito administrativo, constitucional, direito penal, estatística e matemática financeira. Lembrando que português tem, vale 10 pontos. Já aqui na prova de conhecimento específico, a gente tem AFO, né, e orçamento público, contabilidade geral, informática, análise da informação, direito civil empresarial, tributário e legislação municipal. Lembra, destacando aqui, contabilidade geral e direito tributário são as que têm mais itens, logo, são as que valem mais pontos. Quando você faz o cálculo aqui, esse total aqui soma 60 itens, né, mas a banca, ela traz peso 2 para a prova de conhecimento específico, por isso o total da prova de conhecimento específico é 120. Por fim, a gente tem aqui a prova de conhecimento, a prova discursiva, que vai cobrar um assunto tanto de conhecimento básico como de conhecimento específico, ou seja, pode cobrar alguma matéria relacionada à auditoria, à direita administrativa, condicional, penal, até estatística e matemática financeira podem vir a cair. Inclusive, no meu treinamento, tem questão discursiva de 30 linhas tanto para a matemática financeira quanto para a estatística, porque, assim, a chance é pequena de cair, mas vai que cai, né, então você já tem que estar preparado ali para responder esse tipo de questão também. No treinamento que eu vou apresentar para você lá no final da aula, a gente tem temas sobre isso também. Vamos lá, aí é o conhecimento específico, e aí pode ser qualquer uma dessas matérias aqui, beleza? Show de bola. Agora, vamos organizar essas informações com mais informações do edital. A prova objetiva vai ser composta por questões de múltiplas escolhas, vão ser itens de A a E, então são cinco opções em cada questão, né, conhecimento básico vale 40 pontos, né, então 40 pontos a peso 1, e conhecimento específico vale 120 pontos, que são 60 itens em peso 2. Então, no total aqui, a gente tem que a prova objetiva vale 160 pontos. Porém, a banca também traz os mínimos necessários para ser aprovado. Para ser aprovado, ele precisa tirar, o candidato precisa tirar um mínimo de 20 pontos na prova de conhecimento básico, ou seja, 50%, e de 60 pontos na prova de conhecimento específico, né, que seria também 50%. Bruno, então se o candidato tirar 80 pontos, ele está aprovado no concurso? Não. Por que não? Porque a banca também traz o mínimo para o somatório das duas provas, que é 96 pontos. Ou seja, se o candidato tirar 80, mesmo tirando os mínimos em básico específico, ele está eliminado. Ele precisa tirar o mínimo 96 no somatório, que representa 60% da nota. Então, realmente, precisa de um bom desempenho nessa prova objetiva para não ser eliminado. Inclusive, muita gente boa vai acabar sendo eliminada por conta desses mínimos, né, porque às vezes a pessoa vai muito bem em conhecimento específico, detona, tira praticamente a nota máxima, né, mas em conhecimento básico, principalmente em língua portuguesa, dá uma escorregada, e aí acaba ficando fora do... não consegue alcançar o mínimo e acaba ficando fora aí. da classificação, beleza? Show de bola. E a prova discursiva? A prova discursiva, ela vai ser composta por duas questões, tá? De 30 linhas, para ser respondidas em um máximo de 30 linhas. Cada questão vale 30 pontos, então, no total, a gente tem aqui que a prova discursiva vale 60 pontos. E para ser aprovado, precisa tirar, no mínimo, não são 15, no mínimo, 30 pontos. Ou seja, precisa tirar 50% da prova discursiva. Uma coisa interessante é que se você... Como são duas questões, né, então tem a questão 1 e a questão 2. Se você tirar 0 na questão 1, mais, tirar 30 na questão 2, você está aprovado. Porque você conseguiu o mínimo. Veja que o mínimo, ele é no somatório das duas questões, e não apenas uma questão separada, beleza? Mas, logicamente, com essa nota aqui, você vai cair algumas classificações. Nosso objetivo é tirar 30 pontos aqui, 30 pontos aqui, para somar os 60, gabaritar a prova discursiva, e aí, dá um up na sua classificação final no concurso, beleza? Uma outra informação interessante é que precisa ser redigida com caneta preta, tá? Então, você leva aí duas, três canetas pretas, transparentes, para poder responder à prova discursiva. Por quê? Porque se você escrever com a caneta azul, a banca, ela pode simplesmente descartar a sua prova, invalidar a sua prova, porque no edital está dizendo que é caneta preta, beleza? Massa. Com base nas informações que a gente extraiu até agora, a gente monta aqui uma tabela com o percentual de cada matéria na nota final do concurso, tá? Aqui, nessa tabela, eu já adianto que eu tirei a avaliação de título do cálculo. Por quê? Porque a avaliação de título, ela não é eliminatória. Ela é só classificatória, e também ela depende do seu histórico, né? Cada candidato tem um histórico. Então, não tem como você ficar bom em avaliação de título. Porém, tem como você ficar bom em prova objetiva, prova discursiva, prova de conhecimento básico, prova de conhecimento específico. Então, aqui eu vou trazer o que você, as matérias, né? Com base naqueles que você pode ficar bom, né? Então, por exemplo, a gente viu aqui, né? Fazendo o somatório aqui, a gente tem a quantidade de itens, o peso de cada matéria e o total de pontos, beleza? Para a gente chegar no percentual. Então, a gente viu aqui, ó, por exemplo, que contabilidade geral vale 30 pontos na nota final, que representa 13,6%. Enquanto noção de direito penal vale 2,3%. Então, na sua preparação, você vai ficar bom nessa matéria. Por quê? Porque ela vai te dar mais pontos na nota final. O mesmo vale para informática e análise da informação, que vale quase 10%, né? Direito tributário, que também vale 13,6% e de legislação tributária municipal, que vale 9,1%. Então, essas são as matérias da prova objetiva mais importantes, ok? E, olha que interessante aqui, a gente tem aqui a prova discursiva. Veja que a prova discursiva sozinha vale 27,3% da nota final do concurso. É muito, é muito, é muito maior do que qualquer outra matéria, né? Que a gente pode olhar aqui, ó, muito maior do que qualquer outra matéria da prova objetiva. Ah, Bruno, mas cai assunto de conhecimento específico. Eu sei, né? Por isso que você vai ter que tirar o mínimo aqui. Agora, você concorda comigo que os candidatos que forem aprovados na prova objetiva e tiverem redação corrigida são os melhores candidatos do concurso. Ou seja, são aqueles que estavam mais preparados para a prova objetiva. E se eles estavam mais preparados para a prova objetiva, eles sabiam muito a respeito de conhecimento específico, certo? Então, por que esses candidatos, muitos deles são reprovados na prova discursiva? Opa, eles sabem o conteúdo. Mas por que eles são reprovados? Porque a prova discursiva, ela tem uma técnica para ser respondida. Ela não é simplesmente você saber a informação e jogar lá no texto de qualquer jeito. Você precisa entender como a banca, CESP, corrige a sua redação. para poder montar uma redação de acordo com esses critérios, para poder maximizar a sua nota final na prova discursiva. Então, é importante conhecer as matérias de conhecimento básico e específico? Sim, é importante. Por isso que você vai estudar para a prova objetiva. E o maior foco tem que ser lá... O maior foco não. A maior quantidade de tempo deve ser lá, porque são muito mais matérias. Agora, você também precisa estudar a prova discursiva. Precisa dominar a técnica de responder. Para quê? Para que você consiga, sabendo o tema, gabaritar. E se não saber o tema, você consiga tirar pelo menos o mínimo para não ser reprovado. Então, a técnica discursiva, ela é fundamental nessa preparação e estratégica para você conseguir uma boa classificação. Beleza? Então, é por isso que a gente vai aprofundar agora, a partir de agora, na prova discursiva. Então, vamos lá. Prova discursiva, a gente viu, vão ser duas questões, cada questão valendo 30 pontos, para ser redigida em um máximo de 30 linhas, e que cobrará assuntos relacionados a conhecimento básico ou conhecimento específico. E aí, a banca traz e ou, tá? É interessante isso aqui também, você sabe isso. É e ou, ou seja, ela pode cobrar duas questões de conhecimento básico, duas questões de conhecimento específico, ou uma questão de conhecimento básico e uma questão de conhecimento específico, tá? Então, não tem obrigatoriedade de cobrar uma de conhecimento básico ou uma de conhecimento específico. Não, a banca pode escolher. Cobra duas aqui, zero aqui, ou cobra duas aqui e zero aqui, beleza? A banca, ela tem essa liberdade, porque na edital tem, ela traz e ou as duas matérias, beleza? Outra informação importante sobre a prova discursiva aqui, tá? É que ela não traz nenhuma referência a texto dissertativo, tá? Olha que outra informação interessante. A gente sabe que o texto dissertativo, ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Porém, isso é uma característica do gênero textual dissertativo, tá? Da dissertação. A banca, ela fala só de questão, ou seja, ela vai cobrar um conhecimento técnico e você não vai precisar utilizar essa mesma estrutura, tá? Pode utilizar? Pode, é legal, a estrutura do texto dissertativo é bacana, mas você não precisa utilizar. Isso quer dizer o seguinte, que se o candidato, ele fizer um texto sem introdução, sem conclusão, só com desenvolvimento, ele pode tirar a nota máxima, por quê? Porque não foi exigido um texto dissertativo no edital, beleza? Massa. Bruna, essa informação é legal, porque aí eu não preciso me preocupar com introdução e conclusão. Ó, calma, né? É interessante você saber fazer introdução e conclusão, pra quê? Pra nenhuma questão em que você tem ali poucos tópicos, né? E pra você não deixar muito espaço em branco, você insere uma introdução, insere uma conclusão pra poder atender as 30 linhas que a banca pediu. É estratégico você conhecer, mas não necessariamente você precisa inserir introdução e conclusão nesse tipo de prova do ISS Aracaju. Show? Massa. Agora, como é que a banca vai corrigir a prova? Qual é o critério de correção? Como que ela vai calcular a minha nota? Vamos lá. O edital traz o seguinte, a nota na prova discursiva vai ser composta por nota de conteúdo menos seis vezes o número de erros dividido pelo total de linhas. A nota de conteúdo, ela é composta por apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema. Apresentação e estrutura textual envolve aqui, ó, obediência à margem, tá? Legibilidade do texto, organização das ideias, tá? Então, tudo isso está relacionado a apresentação e estrutura textual. Agora, desenvolvimento do tema é a resposta aos tópicos. A gente vai ver que os enunciados da Banca Sebrás, ela elenca tópicos para serem respondidos. Então, você vai ter que demonstrar o conhecimento a respeito desses tópicos e é isso que vai compor a nota de desenvolvimento do tema. Tá? Como a prova vale 30 pontos, a banca vai dividir da seguinte forma, 1,5 pontos referente à apresentação e estrutura textual e 28,5 pontos referentes a desenvolvimento do tema. Então, a gente tem aqui que 95% da sua nota é desenvolvimento do tema, ou seja, é a resposta ao que a banca pediu no enunciado. Por isso que você tem que saber apresentar essa resposta de forma clara e objetiva para conseguir tirar uma nota alta no concurso. Beleza? Massa! E o restante da fórmula? O restante da fórmula é o critério de gramática. Então, você viu que aqui somou 30 pontos? Agora, a banca vai descontar pontos de acordo com a quantidade de erros de gramática que o candidato cometeu. Então, só para te dar um exemplo aqui, imagina duas situações. Uma em que o candidato cometeu 5 erros e escreveu 20 linhas e uma em que o candidato cometeu 5 erros mas escreveu as 30 linhas disponíveis. Veja que no primeiro caso o candidato vai perder 1,5 pontos, enquanto no segundo caso o candidato vai perder 1 ponto. Então, a gente tem aqui que só por ter escrito mais linhas esse candidato ganhou 0,5 pontos a mais de diferença para o candidato 1. Então, candidato 1 e candidato 2. Então, o candidato 2 ganhou 0,5 pontos a mais só por ter escrito mais linhas. Aí, você que é um candidato preparado, questionador você vai falar assim Bruno, mas se eu escrever mais linhas a chance de eu cometer mais erros de gramática é maior. Então, talvez seja um tiro no pé, melhor eu escrever as 20 que eu cometo menos erros de gramática. Pode até ser, tá? Porém, o fato de você escrever um máximo de linhas ou seja, as 30 linhas ela não é só um benefício para a questão gramatical. Ela é principalmente um benefício para o desenvolvimento do tema. Para isso aqui, ó. Que é o que vale 95%. Por quê? Porque a banca ela corrige a sua prova com base no padrão de resposta. Quanto mais informações você insere na sua resposta maior a chance de você acertar o que está lá no padrão. Então, você utilizando todas as linhas para poder responder aos tópicos para responder o que a banca pediu trazendo o máximo de informação possível você aumenta significativamente a chance de acertar o que está no padrão de resposta e ganhar mais pontos tanto em desenvolvimento do tema quanto na questão de gramática. Beleza? Então, por isso que é uma boa estratégia escrever sempre o máximo de linhas. Show de bola, Bruno. Gostei disso aí. Como é que é uma questão da banca CES? Você tem como trazer um exemplo? Tenho, tá aqui. Aqui, uma questão da banca CES para auditor de controle externo do TCDF em 2013. Veja que a banca ela traz aqui um comando da questão e os tópicos. Em alguns casos, em outras provas ela vai trazer um texto motivador aqui. É um texto pequeno só contextualizando a respeito do que vai ser tratado na questão. E no comando da questão ela diz o seguinte tendo como base a lei faça o que se pede a seguir. Então, é bem direto. Responde o que se pede aí. E aí, ela vem com os tópicos. São três tópicos. Cada tópico tem uma pontuação específica. Veja que o tópico 3 aqui vale mais pontos. E aí, essa é a estrutura dos enunciados da banca CESP. Então, para poder responder esse tipo de questão você vai pegar as 30 linhas e vai dividir aqui 10 linhas para essa daqui 10 linhas para essa 10 linhas para essa. Basicamente isso. Ah, Bruno, vou fazer assim, vou colocar 9 aqui vou colocar 9 aqui vou colocar 9, 12 aqui porque essa questão vale mais pontos. Ótimo, excelente estratégia. Focar naquilo que te dá mais pontos. Beleza? Então, esse é um enunciado das questões da banca CESP. No treinamento que eu vou passar a falar agora sobre ele tem vários exemplos de provas todos para ser respondidos em 30 linhas para que você possa praticar várias vezes até o dia da prova. Beleza? Então, como é que você faz com base nesse treinamento como é que você faz como é que eu acredito que seja a melhor forma para você chegar preparado na prova discursiva do ISS Aracaju? Vamos lá. Primeiro, você tem que aprender a técnica de discursivo. Para tudo tem técnica e você vai precisar responder duas questões em três horas. Então, você precisa de técnica e você tem que apresentar de acordo com o que a banca pediu. Então, você tem que saber a estrutura dos parágrafos de desenvolvimento para poder responder esses tópicos para poder maximizar a sua chance de tirar uma nota alta. E praticar no mínimo quatro redações. Por que quatro redações? E aí, quando eu falo praticar não é só você escrever a redação e guardar lá na sua gaveta, não. É praticar com correção. Então, você faz uma redação aí corrige aí depois faz outra redação correção, corrige outra redação corrige e por fim uma última redação com correção. Por quê? Porque a cada correção você aprende um aspecto diferente. A cada correção você melhora um ponto. Então, quando chegar na quarta redação você já vai ter corrigido vários erros cometidos aqui nas outras redações. E aí, você vai estar com uma redação muito mais propícia a uma nota máxima. então, o mínimo que você vai ter que treinar é quatro redações até o dia da prova. Inclusive, nessas últimas duas aqui, você pode fazer juntas. Você faz uma questão e aqui questão dois. Você faz juntas essas duas últimas redações porque você tem que simular o dia de prova para ver se você consegue fazer essas duas questões em um máximo de três horas. Então, quatro redações é estratégico. Você faz uma corrige o erro faz a outra corrige o erro beleza, cometi já sei quais são os principais erros da minha redação. Melhoro isso faço o simulado para ver se eu consigo responder as duas questões em três horas. Logicamente, quanto mais redações você fizer melhor quanto mais você praticar mais chances você terá de tirar uma boa nota. Esse treinamento ele é focado para o cargo para o cargo 1 de auditor de tributos municipal para abrangência geral. Esse é o foco do curso. Porém, ele também é aplicável ao cargo 2 porque as matérias de conhecimento básico e as matérias de conhecimento específico algumas são iguais para os dois cargos. Como são iguais para os dois cargos a gente consegue aproveitar vários temas. Então, a pessoa que entrar nesse treinamento mesmo que vou fazer para o cargo de tecnologia da informação ele consegue aproveitar. Não vai ter temas de fiscalização de contrato de TI nem de gestão em governança de TI nem de segurança da informação que são específicos dessa área. Porém, das outras matérias vai ter um tema para você poder praticar. Lembrando que o foco é você aprender a técnica. Show? E como é que é estruturado esse treinamento? A gente entende que a melhor forma de aprender é praticando. Então, eu estruturei o curso da seguinte forma. Você vai ter uma teoria textual sucinta e aí quando eu falo teoria textual sucinta é só com aquelas informações que você precisa para poder fazer uma boa redação. Não vou ficar focando com você em introdução, em conclusão e tem que fazer. Não! Já falei para você que não precisa de introdução e conclusão. É só desenvolvimento. Massa! E como é que você vai apresentar as informações? Você vai fazer assim? Primeiro você apresenta isso, depois isso, depois isso e coloca aqui um recurso de autoridade, uma lei, uma doutrina para poder embasar a sua resposta. É basicamente isso. Então, é bem sucinta e objetiva. Também tem aspectos relacionados a regras para você causar aquela boa impressão no examinador, como que você faz o texto, utiliza a folha de resposta para que o examinador olhe e já gostei dessa redação, sem nem ler. Gostei dessa redação. E aí ele já começa a ler com sorriso no rosto, então a chance dele deixar passar um erro ou desconsiderar alguma coisa que você não escreveu é maior. Isso acontece também. Então, a apresentação na folha de resposta da prova discursiva também é um diferencial para uma boa nota. Além disso, o curso traz temas específicos para você praticar, então vão ter vários temas ali com 30 linhas sobre as matérias de conhecimento básico e conhecimento específico. Você vai ter correções individualizadas, aí você vai ter que ver qual o plano você vai querer pegar, mas você tem correções individualizadas e detalhadas. Só para você ter uma ideia, o documento com as correções, ela tem ali 8, 10, 12 páginas de análise. Lógico que são análises bem objetivas, está tudo muito bem organizado, mas é bastante aspecto analisado. Então, você consegue chegar realmente com uma redação muito boa no dia da prova. E, por fim, o diferencial desse curso é que ele possui mais de 20 propostas de resolução em vídeo. Então, eu pego esses temas aqui, esses temas que você escolheu para praticar e monto a resposta desses temas em vídeo. Então, eu mostro a aplicação da técnica na prática para você. Eu chamo de Netflix da discursiva. Você pode sentar lá no seu sofá no final de semana e maratonar a prova discursiva. É só ficar vendo resolução de prova, porque aí você vai fixando a técnica, além de reforçar o conhecimento acerca de conteúdos que podem vir a ser cobrados. E tudo isso com preço super acessível. O link está aqui embaixo, se você quiser conhecer mais, está aqui embaixo. Você pode entrar em contato também comigo pelo Instagram, pelo Telegram ou também entrar em contato no WhatsApp do Você Concursado. Beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e te vejo lá no nosso treinamento discursivo para o ISS Aracaju. Forte abraço.